Oi, minhas pretinhas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, a Iloa tá ali no cercadinho, eu tô olhando pra ela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal se você não foi inscrito ou inscrita. Me segue lá no Instagram, que é eu, Larissa Raquel, e vamos embora pra mais um vídeo. Então, como vocês já viram aí pelo tema, hoje eu vou mostrar, gente, essa azuladinha de chocalho aí, o Lar, brincando. Hoje eu vou mostrar como tá sendo a nossa nova rotina. Como eu comentei a vocês em um dos vídeos mais recentes que eu postei, eu agora não estou mais trabalhando fora, eu trabalho. Eu sou só em casa, né? Agora eu sou dona de casa. Sou só desde cada meu lar agora. Então, a rotina mudou, né? As coisas mudaram. A pessoa em casa consegue ter mais tempo. Com o bebê é meio difícil ter tempo. Mas assim, a pessoa consegue ficar mais tranquila porque sabe que no outro dia não vai precisar acordar cedo, né? Ou se precisar se planejar de alguma forma pra ir trabalhar, porque a pessoa vai pra em casa. Então acaba sendo mais tranquilo, né? Nesse quesito. Eu não tô falando, gente, que cuidar de bebê é tranquilo, porque não é. Eu não vou mentir, principalmente sozinha. Mas assim, por estar em casa, só cuidando dela, acaba sendo mais leve, de certa forma. Acho que deu pra entender. Então hoje eu vou compartilhar com vocês como tá sendo a nossa rotina, né? Eu já até postei vídeo de rotina aqui, mas a nossa rotina mudou um pouquinho. Normalmente, eu acordo com ela às seis e meia, às seis e quarenta. Ela acorda por volta desse horário também, ela não passa disso. Mas ela dorme cedo. Eu coloco ela pra dormir por volta de umas oito horas. Aí, nove horas, ela já tá dormindo. Acordo. Quando ela acorda, dá um bom dia a ela, pra ela entender que o dia começou. Aí eu tiro ela do quarto, né? Pra ir pra outro cômodo. Pra ela entender que já é um novo dia. E daí, volta no quarto, deixou ela no cercadinho pra organizar a cama. Que é o que eu vou fazer agora. Ó, ela tá aqui. Hello? Hello? Aqui, mamãe. Ei! Bom dia, mamãe! É! Minha princesa. Eu vou aproveitar que ela tá aqui entertida, gente. E vou dar um papo aqui nessa cama, né? Dar uma geral na cama. Pronto, gente. A gente vencia a missão que ia trocar e rolar. Porque o Lázaro é um bebê que fica quieta mais pra ser trocada, né? Aí, depois que eu troco ela, eu abro pro meu cachorro. Ele já tá ali chamando, inclusive. Porque quando o meu esposo se levanta, como ele se levanta mais cedo pra ir trabalhar, ele solta ele pra ele fazer as necessidades e tal. Mas depois ele prende de novo. Porque a gente tá dormindo. Aí eu acordo e solto ele de novo e deixo ele pela casa. Porque ele é um cachorro que é criado dentro de casa, né? Como seja. Or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can... Pronto, mamãe! Gente, como vocês viram... É, ela tá agoniada já pra sair do bebê do conforto. Dei um tapinha aqui na casa, né? Porque essa bonequinha aqui, gente, tá numa fase que ela não para mais. Eu comprei... Eu vou pra ela no tatame pra ela não ficar irritada. Então, né? Continuando. Eu comprei, gente, esse tatame aqui, ó. Esse daqui já tinha. Só que eu comprei um kit que só veio quatro. Quatro pavadinhos desse. Aí eu comprei esse maior. Esse kit com dez. Que veio na... Comprei na Shopee. Foi bem mais em conta. Só que ela não fica no tatame, ó. Totalmente fica pelo tatame. Mas ela não fica. Ela sai, gente. Ela bate a casa toda. Sério. Esse aqui é o pano de toque que ele já pegou. Que ele fica com esse pano pela casa. É uma bênção. Então, por isso que eu já começo o dia dando aquela aspirada na casa. Entendeu? Porque, assim, como ela gosta de ficar pelo chão, né? Eu não gosto que ela fique, tipo assim, inalando sujeira, né? Poeira. E, querendo ou não, eu tenho cachorro, gente. Ele solta pelo. E daí, por isso que eu já gosto de começar o dia aspirando, né? Pra evitar que ela fique inalando pelo essas coisas. Entendeu? E daí ela fica à vontade no chão. O chão tá limpinho. Esse aspirador que eu tenho, ele é ótimo. Ele aspira bem. Aí é isso. Mamãe, vem pra cá. Olha ela fazendo carinho de toque, gente. E tô falando bem, não sei o que ali. Mamãe, vem. Toma. Ó. Ela fica puxando as orelhas de toque, gente. Dá até dó dele. Aí ela vai pra bola dele, ó. Ó. Ela brinca com todos os brinquedos. Só não brinca com o velho. É a bola de to, mamãe. Dá pra toque. Aí ela só vai vir pra minha saudade. É, gente. Ela tá com cinco meses hoje. E... Hoje é dia. Hoje é sábado. Dia... Ai, saiu da noite agora. Quinze. Quinze. Dia quinze. Se eu não tô enganada. Aí ela tá com cinco meses e quinze dias hoje. Cuidado. Não, mamãe. Não. Na boca não. Me dê. Ih, gente. Ela não para. Entendeu? É uma criança. Uma bebê, aliás, né? Uma bebê peixinha que tá se desenvolvendo cada dia mais. Graças a Deus. Tá muito esperta. Tá muito esperta. Bijolho pro pessoal. Bijolho. Ai, gente. Eu não aguento. E ela tá segurando meu dedo. Que bijolhão, mamãe. E, gente, ó. Ficamos ali um pouquinho no tatame. Normalmente a gente fica, assim, um tempo. E, ó. Tomei meu café da manhã. Comi um pãozinho ali com achocolatado. Eloá tomou o tetezinho dela. E ela já fez o número dois. Então, agora eu vou preparar um banho pra ela. É... E, possivelmente, depois do banho, ela vai tirar uma sonequinha. Né, mamãe? Ó, gente. Isso aqui. Muriçoca. Vira e mexe. Aparece uma muriçoca intrusa. E olha que ela dorme no mosquiteiro, viu? É isso. Então, eu vou dar um tempinho aqui, porque ela acabou de mamar. E vou organizar ali o banho dela. Porque pra eu organizar o banho, eu vou ter que deitar lá no cercado. Né, filha? Ó, gente. Deixei a Eloá ali no bebê conforto, né? Já organizei aqui as coisinhas. Ó, vou dar um banho nela. Coloquei uma calçazinha. Aqui faz calor onde eu moro. Mas hoje o tempo tá meio frio. Então, eu vou colocar uma calça. Um mijãozinho. As coisinhas que eu costumo usar depois no pós-banho, né? E ela... Tá reclamando. Porque eu coloquei ela aqui. Dois... Olha pra isso. Olha pra isso. Peguei no flagra. Gente, ela não fica mais no bebê conforto. Ela não gosta. Peguei. É, já, amor. Já. A nova... Ah, eu não tava acreditando, mamãe. Tô dizendo a vocês, gente, que... Que a minha menina não falha mais. Né, a bolsa bonita? Se ela tá suada, gente. Tá com calor. Mas vocês viram aí, né? Por esse outro motivo. Porque eu não posso tirar o olho. Uma segunda dessa galhoita. Ela tá irritadinha. Vou ali agilizar o banho dela. Olha, gente. Eu nunca vi neném pra gostar tanto de banho como essa daqui, ó. Peque. Amo um banho, gente. Eu amo um banho. Eu amo. Ai, meu Deus. Ela ama, gente. Bom, né? Bom, gente. Eu e a Luá deitamos, né? Ela foi tirar a sonequinha dela e eu aproveitei e deitei junto. Agora já são 12 horas. E ela despertou. Aí tá aqui cutucando as coisas. Enfim. Aí agora eu vou... Fazer meu almoço. Que já tá pronto, né? Só vou esquentar. Essas besteirinhas. Mas é isso. Eu vou tá por aqui. Cutucando as coisas. Cutucando as coisas. Gente, vou almoçar agora. Eu fiz uma... Fiz não. Já tava pronta. A Luá tá reclamando ali. Macaxeira, franguinho e suco de graviola com leite. Delícia. Gente, estamos fazendo algo que foge um pouco da nossa rotina. Nós vamos sair. Mas não é pra lazer, não. É que a Luá tá precisando de fraldas. E amanhã tem o chá de fraldas da minha cunhada. Então nós vamos às compras de fraldas. Não, mãe. Aí nós vamos no centro aqui da cidade que eu moro. Ela já tá pronta. Depois que eu almocei, eu fui tomar banho com ela. Né? E daí arrumei ela. Me arrumei. E estamos indo agora. Ela já está querendo o TT dela. Porque parece que ela adivinha. Sempre que a gente vai sair, gente, é incrível. É incrível. E é isso. Gente, voltamos, né? Da... Resolver as coisas que eu falei pra vocês. Eu fui comprar fralda pra Luá. Que ela tava precisando. É... Eu sempre gosto de ter fralda assim. Não gosto que falte, sabe? Ela ainda tava com um pacote aqui. Mas eu já comprei mais dois. É... Não gosto. Como eu falei, não gosto que falte. É... Então eu já aproveitei onde seja hoje. Porque eu ia precisar comprar as fraldas do chá da minha cunhada. E... É... Comprei. Né? As dela. É... Tô cansada. Voltei. A gente parou ainda na casa da minha mãe. Ficamos lá por um tempo. Normalmente, gente. A minha rotina da noite de Luá funciona da seguinte forma. É... Quando baixam as cinco e meia, seis horas, meu esposo chega no trabalho. E daí a gente... É... Enquanto eu organizo o jantar, finalizo alguma coisa na casa que eu não conseguir fazer ao longo do dia. Ou... É... O contrário. Ele faz o jantar, eu continuo com ele lá. E ele finaliza as coisas que tem que finalizar, sabe? Só que hoje... Ele vai chegar um pouquinho mais tarde do trabalho. Então... É... Eu vou ter que me virar com ela. Né? Então paramos na casa da minha mãe. É... Eu que eu estou falando alguma coisa, eu não sei o que é. Enfim... Paramos na casa da minha mãe. E daí... E Luá está aqui. Traquinando já. Eu vou... Estou esperando só dar um tempinho. Porque daí eu vou começar a rotina dela da noite. Já tem vídeo aqui no canal da rotina noturna. Né? Como é que eu faço e tudo mais. Dou um banho nela para ela dormir relaxada. Aproveito que já estou andando junto com ela no chuveiro. E depois... É... Dois de mamar até ela dormir. É basicamente isso. Né? E ela dorme cedo, gente. Batindo oito horas... Ela já está com sono, né? Eu que vou deixar ela se cansar mais um pouquinho. Porque ela tirou um cochilinho lá na minha mãe. Aí é isso. Ó, gente. Ela está aqui. E não adianta. Gente, é incrível. Ela fica no chão. É... Eu vou até tirar isso aqui. Porque ela apareceu com... Um vermelhinho na boca. E eu não sei se foi alguma coisa que ela colocou. Se foi... Apesar que eu vejo tudo, né? Que ela colocou na boca. Mas às vezes ela fica brincando com isso aqui e isso aqui, né? Oi, meu amor. Já está querendo dormir, né? Bora, mimi. Aí, gente. Ó, comprei, né? As fraldas. Comprei dessa daqui que eu sempre compro. Que é a creme. Eu amo, gente. A creme. Uso muito com ele lá. Sempre compro pacotão. Porque passa... Bem dizer, um mês e meio. Né? Eu compro de dois a três pacotão desse. Passa um mês a um mês e meio. A depender do uso, sabe? É... Comprei também isso aqui, ó. Uma seringa pra lavagem nasal. Porque eu faço lavagem nasal em celular com frequência. Não faço todos os dias. Mas faço quase todos os dias. Né? O ideal é fazer todos os dias. Mesmo quando o bebê não está gripado. Aí, ela vem com dois adaptadores. Eu estava atrás dessa seringa. Porque ela é bem bonitinha, ó. Tem um unicórniozinho aqui na ponta. E tem de menino também. Comprei na farmácia. Comprei também um rolo de algodão. Porque eu estava comprando, gente. Esses algodão em disco. E não rende nada. E no dia a dia eu gosto de limpar ele lá com algodão e água morna. Então... Comprei desse rolo de algodão pra ser mais econômico. Aí é isso. É... Vou cuidar agora da roxinha dela da noite. Né? E... É isso. Nem sei como é que está ficando esse vídeo, gente. Mas espero que vocês estejam gostando, né? De ver. É... A nossa roxinha é assim mesmo, sabe? Bem realzona, né? Tem dias como hoje que foge um pouco da roxinha. Porque a gente precisa sair, fazer alguma coisa. Mas, no geral, é assim como vocês estão vendo mesmo. Eu consigo dar conta de uma coisa ou outra na casa, né? Como eu já tinha ontem organizado a casa, né? Feito uma... Dado uma geral melhor. Então, hoje não teve muito o que fazer. Mas tem dias que são mais corridos, né? Tem dias como hoje que são mais tranquilos. E é isso. Eu também não fico me cobrando muito, gente. Porque dar conta de um bebê sozinha no dia a dia é puxado. Então, eu não fico me cobrando tanto com relação à casa, sabe? Eu faço tudo pra manter minha casa em ordem. Porque eu gosto de ter minha casinha limpa. Né? Em ordem e tal. Mas, assim, também não fico naquela pilha de... Ah, eu tenho que deixar a casa assim. Não. O que dá pra fazer, eu faço. Sabe? O que não dá, eu faço quando o meu esposo chega. Eu faço no dia seguinte. Então, o bom de estar em casa, né? De não estar trabalhando fora é isso. Porque eu não tenho tanta cobrança de ter que deixar em ordem. Porque no outro dia eu vou precisar trabalhar. Né? No meu caso, não. Não preciso me preocupar com isso. Porque eu sei que no outro dia eu posso fazer. Né? O que eu não consegui fazer hoje. Mas é isso. Ela tá aqui. Mas é isso, gente. Eu vou... Mas é isso. Mas é isso. Mas é isso. Vou cuidar agora da roxina dela da noite. Porque já são oito horas. E eu não gosto de passar do horário. E... É... O que eu ia falar é que depois que ela pegar no chão, né? Eu vou tomar meu café. Vou fazer alguma coisinha básica pra comer. E vou assistir alguma coisa. Porque eu não gosto que Luar assista a televisão. Então, meu dia é bem dizer com a TV desligada. Né? Só quando ela dorme no colo, alguma coisa assim que eu vou assisto. Mas é muito raro. No geral, eu só assisto quando ela dorme mesmo. A Chagalosa tá muito esperta, gente. Sim. Não, Tô. Não puxa. Tá puxando o plástico aqui. Eu vou puxando o celular. Ai, ai. Enfim, gente. Eu não coloco, sabe? Lá pra assistir desenho. Essas coisas eu não gosto. É... Prefiro gastar a energia dela, né? Eu tento o máximo gastar a energia dela brincando. Né? Com ela. Interfica com outras coisas. Às vezes é difícil interficar com outras coisas, né? Porque televisão chama a atenção, né? De um bebê, de uma criança. Mas... É... Eu fiz essa escolha, sabe? De não... Não deixar. Pelo menos por enquanto. Porque ela tá muito novinha. Né? É... Não, Tô. Desce. É isso, gente. Vou cuidar da minha vida. Porque a vida não é brincadeira, né, mamãe? Eu quero o mimi. Eu quero o mimi. Vamos embora, mãe. Oi, gente. Então, hoje já é o dia do dia seguinte. Eu gravei esse vídeo no sábado, né? Da nossa rotina aí, mostrando como é, mais ou menos. E hoje já é segunda-feira. Vou tentar subir esse vídeo hoje ainda. É... Eu já tô prontinha aqui porque eu vou sair pra resolver algumas coisas. E tô terminando de já arrumar e luar pra poder ir. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, nossa rotina não costuma mudar. É sempre a mesma, né? Assim, o nosso dia acaba sendo... É... Corrido, em partes, né? Porque é aquela coisa sempre, né? E cuidar de bebê sozinha e tudo mais. É todo um processo, né? Cuidar de bebê, gente, não é difícil. Difícil é você dar conta do bebê, da casa, de comida, essas coisas. E acaba sendo mais puxado porque bebê requer atenção. Você não pode deixar o bebê ali naquele canto e simplesmente... Ah, vou fazer minhas coisas. Não é bem assim que funciona. Né, mãe? Aí a rotina, gente, no geral é sempre essa, né? Claro que às vezes acontece uma coisa ou outra. Como eu mostrei, né? Que eu precisei sair. Mas é raro. É muito raro, gente. Pensa na sobrancelha a situação. Faz... Desde que ela nasceu, quando faz a sobrancelha. Se eu não tô enganada. Desde que você nasceu. Mas é assim mesmo, né? Vidas de mãe. Uma hora o tempo vem, né? Pra pessoa voltar a ter tempo. Mas é isso, gente. Não vou me atrasar, né? Me prolongar muito aqui nesse vídeo. Que eu já falei demais. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, é inscrito nesse canal. Já se inscreve. Para os próximos vídeos que virão vocês assistirem aí. Um cheiro. Me segue lá no Instagram. Que é esse aqui que tá passando na tela. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Não pode faltar o tchau dessa penteja. Que tá taquinhando aqui na cama de mamãe. Eu tô sendo a barreira aqui, ó. Pra ela não passar, gente. Porque pense em uma menina. Dá tchau pro pessoal, mamãe. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.